Aí galera, eu estou aqui na Academia AFC Cuiabá do meu amigo Gil, que está aqui presente, um dos atletas aqui da Academia, o Jefferson. Nós vamos demonstrar para vocês a execução do desenvolvimento com o dumbbell e a diferença que existe entre fazendo o trabalho sentado e de pé, realizando o trabalho sentado com o desenvolvimento, quer seja com o dumbbell, qualquer utilização de uma barra ou mesmo de um cursor. Quando você realiza um movimento sentado, existe um maior recrutamento de fibras musculares da região do deltoide. Quando você realiza um movimento de pé, não existe tamanha ou não existe um número tão grande de fibras acionadas na posição em pé. Porém, na posição em pé, você também vai trabalhar um pouco membros inferiores e a região do corpo, para vertebrais e abdômen. Qual é a diferença disso? Para atletas de bodybuilding, como o Jefferson, o melhor é realizar o trabalho sentado. Para atletas de outras modalidades, como por exemplo, os lutadores, realizar o desenvolvimento com o military press em pé, talvez seja mais útil. Vamos observar, Jefferson. Ele vai realizar o trabalho primeiro sentado. Vai lá, segue o meu comando. Calera positiva. Quando ficar difícil o trabalho, ele vai continuar a realizar o mesmo em pé. Sentado, ele não conseguiria mais. Por quê? Porque o trabalho terá uma facilitação motora. Vai, força. 2, 2, 1, de pé. De pé, vai. Observe, ele continua desenvolvendo com desenvoltura. Por quê? Porque é o maior acionamento de músculos estabilizatórios, sinergistas e acessórios. Ok, Jefferson? Muito bem. Chão, solo. Não fica mais fácil fazer de pé, Jefferson? Não fica mais fácil, ok? Um abraço a todos vocês aí. Nos vemos aí breve.